Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Estou aqui com o meu amigo Aldo Está dando comida aqui às galinhas Olha aí, 6 da manhã Bora dar comida aqui às galinhas Que alegria Tem até pato, não é, Aldo? É Essa aí está Gente fantástica, esse amanhecer O dia na zona rural Olha aqui a alegria das galinhas aí Comendo, deixa eu ver aqui Já tem um ovo aqui, ó Deixa eu chocar as galinhas, deixa eu ver aqui Gente, isso é muito bom, você se acordar No período da fazenda Vase vermelha Olha aí, ó Estão com medo da câmera, né Aldo? É Eita, que maravilha Olha esse padrão por causa de mim, não foi? Não é, não é, pode? É Pode continuar, hein? Vamos pra cá Olha pelo sertão Por aí pelo sertão já Madrugou, né Aldo? É Pois é, galera Bom dia a todos aí Olha, esses galinhas estão aí Quem fica aqui é Zemac, cuidando, né? É Zemac, cuidando É o Jene É o Jene É o Jene Eita Tô nervoso, então Tão mesmo? Vamos pra cá Bora comer, bora comer É, vamos comer Eles agora Vão ter que se acostumar Agora eu fico mais tranquilo Tão comer, tem o ovo lá, na bacia O galo foi lá O galo foi Olha, as cumbas estão raladas, né? É, estão raladas Já botei no chegueiro Pra tirar o choco Então lá, cara Dentro de 3, 4, 5 dias Já tinha tirado o choco É Mas é bom porque o galo traz pra cá Porque quando elas estão no choco Elas não põem, não, sabe? De jeito nenhum Só põe depois Aí eu tirei agora E depois Lá com 5 dias eu boto Ela sai desse ciclo, né? É, sai desse ciclo do choco Pois é, meu gente Daqui a pouco eles voltam Mais vida aqui da Vázia Daqui a pouco eles vão pegar o gado Na mata Valeu, forte abraço Bom dia pra todos